Fala aí Flyers, tudo na paz? Aqui é o Edmundo da Flyers Servidora e eu estou aqui hoje para mostrar para vocês o Flex do Motorola Moto X Play e esse Flex aqui, vou mostrar para vocês esse aqui é o Flex do NFC qual é a função desse Flex dentro do seu aparelho, do seu Motorola Moto X Play ele tem a função de, além de fazer a função de NFC que é ajudar no pagamento, transferência de arquivos entre outras funções que ele tem, outras funcionalidades uma das funções mais importantes que ele tem nesse aparelho é a de, quando você faz a troca da bateria do seu aparelho que ela já deve estar ruim, ou por algum motivo foi trocada ele vem colado assim, se você procurar, se você abrir a tampa do aparelho e verificar esse Flex vem assim, a função dele também é ativar o carregamento do aparelho quando ele está ligado e o link do produto que eu estou mostrando para você aqui agora está na descrição do nosso vídeo aqui, tá? se você trocar a bateria do seu aparelho e ela só carregar com o aparelho desligado muito provavelmente no momento da troca ou você, ou o técnico, ou quem fez a troca não se atentou a fazer a troca ou a substituição desse Flex ou rasgou ele na troca e colocou ele dito que estava e por algum motivo ele não está funcionando então, para voltar a funcionar carregando com ele ligado tem que necessariamente colocar esse Flex novo no lugar e às vezes a pessoa vem e arranca ele da bateria e só a parte de cima, não arranca essa parte preta que vem nele também não vai dar certo, ele também tem a função de ajudar a fazer o funcionamento tem que colocar ele por inteiro normalmente, os técnicos mais experientes, quando vão trocar, eles cortam a parte da bateria mesmo a proteção da bateria junto e cola sobre a outra mas se você não tiver essa habilidade, é necessário comprar um Flex novo e fazer a substituição tá vendo, seu aparelho sem esse Flex até carrega, mas só desligado e de repente, para o que você necessita, não é tão funcional assim você precisa dele funcionando então, é só trocar esse Flex aqui certo, trocou, resolveu, está funcionando perfeito, lindo, maravilhoso e se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal deixa seu like, comenta com a gente aí o que achou do vídeo e compartilha com os amigos aqui é o Edmundo da Flex Distribuidora um abraço e até mais e se inscreve no canal 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 Obrigado.